O Ministério Público Federal está acompanhando a atuação da rede de saúde mental no Rio Grande do Sul. Uma das frentes é verificar como verbas federais serão aplicadas no apoio psicológico a pessoas atingidas pela maior tragédia climática enfrentada pelo Estado. O repórter Márcio Fontenelle tem os detalhes. Com o aumento do número de vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal se comprometeu a acompanhar de perto as ações públicas para garantir o acompanhamento psicológico dos moradores que perderam familiares e bens materiais no desastre ambiental. Em reunião com representantes da União e do governo gaúcho, ficou acertado, entre outras medidas, que profissionais serão capacitados em uma articulação com o Ministério da Saúde para facilitar a habilitação de centros de atenção psicossocial em municípios atingidos. O MPF lembra que já existe verba emergencial liberada para as ações.